O Gani já está por aqui. O governo federal teve superávit primário de 81 bilhões de reais em janeiro. Se a gente olhar só janeiro, superávit de 81. Se a gente olhar 12 meses, aí tem déficit. A conta fica no negativo em 2,25% do PIB. Esse superávit de janeiro indica um caminho sendo trilhado no sentido de eliminar esses 12 meses de déficit ou não necessariamente, Gani? Não necessariamente. Até porque ele foi muito focado no aumento da arrecadação, mas houve também aumento do gasto público e, principalmente, Colombo, do gasto permanente. Só fazendo aqui uma distinção metodológica, também foi divulgado recentemente o resultado do Tesouro. Então, muita gente fala, mas espera aí, não acabou de ser divulgado lá 79 bilhões de superávit? São metodologias diferentes. Mas veja que o resultado do Tesouro e do Banco Central, eles ficam muito próximos. Pelo Tesouro, deu em torno de 79 bilhões de superávit. Pelo Banco Central, 81 bilhões de reais. Mas na hora que a gente olha essa fotografia em 12 meses, o resultado é preocupante. E mais preocupante é daqui para frente, dado esse aumento dos gastos permanentes. Também chama atenção, Colombo, o déficit nas estatais. Então, houve um déficit de 1,7 bilhão de reais. Significa que nós, a sociedade, está pagando pela ineficiência das estatais. E não é pouco, é 1,7 bilhão de reais. E aí, esse governo, ele não tem nenhuma intenção em privatizar essas empresas, muito pelo contrário. Muito bem. Alan Gani e a economia aqui no Jornal da Manhã. Acho que você não volta mais, né, Gani? 9h58 já? É, agora acho. Agora não, mas à tarde você volta. À tarde, 3 em 1. Convido todos a assistirem. Está espetacular o programa. Você não é fraco, não. Esse é o cara. 9h58. 10h58.